Fala, galera! E aí, beleza? Tranquilidade? Curtindo o canal do Leão? www.mauruleão.com.br Pô, vem, se inscreve, participa, toca o sininho aí, você se inscrevendo estará automaticamente concorrendo ao sorteio de uma caixinha de som da JBL presente da Rob Mar Automóveis. Quer trocar seu carro usado por um carro novo? Vai na Rob Mar Automóveis, Strada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueira. Ô, ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, que eles vão separar aquele carro bonito pra vocês, com aquele precinho especial. Legal? Olha, os cariocas fizeram bonito na reabertura da Copa do Brasil, hein? O Vascão também conseguiu se classificar para a próxima fase, perdeu o primeiro jogo pro Goiás por 1x0, conseguiu reverter o placar, 2x1 Vasco, gol do Henrique e gol do Hernandes. 2x1, a disputa foi pros pênaltis e aí chegou a vez do Fernando Miguel brilhar, o goleirão vascaíno pegou 2 pênaltis e o Vascão passou pelo Goiás, embolsou 2 milhões de reais e está na próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco fez até um bom jogo, foi um jogo movimentado, dois times da primeira divisão, o Vasco, até os 24 minutos, o Goiás estava meio que fazendo uma graça, mas a partir daí o Vasco tomou no jogo, o Benítez começou a jogar bem e o Vasco começou a correr atrás, produzir jogadas de ataque e acabou marcando o seu gol, um gol espírito, o Henrique foi cruzar, a bola bateu no zagueiro, acabou encobrindo o goleiro e entrou. Logo no final do primeiro tempo, o Braz, o zagueirão, aquele zagueirão que era do Vasco, meu Deus do céu, o Rafael Vaz, Rafael Vaz foi e empatou a partida num azar danado do Tales Magna, a bola bateu no pé dele, dentro da área sobrou para o Rafael Vaz e só deu uma virada e fez o gol do Goiás. O Vascão não se apavorou, continuou tentando, acabou chegando ao seu segundo gol, o Benítez chutou também de fora, a bola resvalou, que bola resvalou o zagueiro hoje e entrou, foi brincadeira. 2x1 o Vascão e nos pênaltis, o Pikachu perdeu o pênalti, bateu assim de forma bizonha, mas o Fernando Miguel estava em noite inspirada, acabou defendendo duas penalidades e o Vascão acabou ganhando por 3x2 na cobrança de pênaltis. Muito bom, mais uma afirmação, o Vasco se firmando aí com o Ramon, o Vasco ramonando, né, se firmando e aos poucos nós vamos vendo aí os times cariocas bem na Copa do Brasil, fazendo bonito e vamos ver se a gente consegue chegar aí até... Quanto mais fases passar, melhor não só tecnicamente, mas também financeiramente e os clubes precisam muito dessa grana e o Vascão está com mais 2 milhões aí no bolso. Valeu, galera! www.mauroleão.com.br Pô, vem, participa, dá essa moral aí para o canal do Leão. Estamos aí, é o Rio de Janeiro na Copa do Brasil fazendo bonito. O Flamengo só vai entrar na próxima lá, nas oitavas de final, então está tudo tranquilo. Vamos lá, é o Rio dentro dele, para dentro dele, Vascão, para dentro dele, Rio. Fui, deu!